Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, o Ministério Público de Ilha Solteira pediu segredo de justiça do caso da funcionária de uma creche que teria agredido algumas crianças da unidade. A promotoria responsável pelo caso disse que a medida foi tomada para preservar as vítimas e as provas colhidas. O caso veio à tona, gente, porque servidoras dessa creche que a gente está vendo instalaram uma câmera escondida que flagrou as agressões que teriam sido feitas pela suspeita. As imagens foram gravadas no início do mês passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que dois anos antes ela foi acusada de agredir outro menino de 4 anos de idade. E a pergunta que fica é o que estava fazendo na creche ainda, né? A servidora segue afastada dos trabalhos. A justiça ainda não acatou o pedido.